E se você for de ônibus? Se você for de ônibus, é muito aconselhável que você também faça o quê? Que você vá de ônibus até o local da prova no dia anterior, pra você saber qual que é o percurso, pra você não errar o ônibus, pra você não errar a parada, não errar a descida, pra você verificar um pouco disso que eu acabei de falar agora. Se tem uma lanchonete, se tem um restaurante, se tem um bar, no qual você possa ficar ali protegido no tempo, caso faça chuva, caso faça sol, caso faça frio, caso faça muito calor. Então, você calcula mais ou menos o tempo pra chegar do lugar onde você está hospedado até o local da prova, você calcula quanto que é o tempo de ônibus, tá? E já sonda se tem algum lugar pra você ficar ali abrigado até a hora que o portão abrir, tá bom? Pra você também não ser pego pelo imprevisto, pelo inesperado, de repente o portão não é aberto, e você está lá embaixo de chuva ou embaixo de um sol escaldante 15, 20 minutos antes da prova. Aí você já chega na prova bagunçado, né? Chega na prova bagunçado. Então, a ideia é chegar na prova legal, inteiro, sem aborrecimento, se sentindo confortável, tá bom? Então, seja previdente, seja expedito, né? Então, seja previdente, seja inteligente, faça tudo isso com antecipação pra você fazer uma prova tranquila. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.